Olá, Tutameia apresenta agora uma nova entrevista da série sobre o golpe militar de 64, que está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela, conversa conosco hoje, o Frei Beto. Você já o conhece, claro, um dos grandes lutadores pela democracia no nosso país, mas eu deixo a palavra com a Eleonora para fazer a apresentação do nosso convidado como mando figurino. Eleonora. Frei Beto, muito obrigada por você estar aqui conosco no Tutameia, nessa série que a gente está fazendo sobre os 60 anos do golpe militar. Carlos Alberto Libano Cristo, o Frei Beto, como o Rodolfo diz, todo mundo conhece, é um frágil dominicano, jornalista, escritor, autor de vários livros que tratam da questão do período da ditadura militar. E vai aqui conversar conosco sobre essa resistência, sobre esse período. Eu gostaria de começar perguntando, Frei Beto, onde é que o senhor estava no dia 1º de abril de 1964? Bem, primeiro eu quero agradecer ao Tutameia, a você, Eleonora, a você, Rodolfo, pelo convite de poder fazer essa comemoração, no sentido etimológico da palavra, fazer memória do golpe de 1964. Eu estava no Congresso Latino-Americano de Estudantes, em Belém, no Pará, e inclusive hospedado, porque eu era dirigente nacional da JEC, Juventude Estudantil Católica, hospedado na casa do arcebispo, Dom Alberto Ramos, e quando houve o golpe, o congresso foi literalmente desbaratado, cada um se mandou para onde podia, e eu saí da casa do bispo, porque o bispo, o arcebispo, né, diga-se de passagem, o arcebispo, começou a delatar padres como subversivos, Então eu fui me refugiar na casa de um militante da JEC, que era o Lauro Cordeiro, depois virou um militante revolucionário de combate à ditadura e morreu num acidente há muitos anos em Salvador. E ali fiquei esperando a situação amainá e ter notícias do que realmente ocorria no Sudeste, porque no Pará, os reflexos eram muito tênues do que significava aquela quartelada. E me lembro que na época eu tinha ido para Belém, uma passagem concedida pelo Betinho, o Betinho da Ação da Cidadania. Nós éramos muito amigos, e ele era chefe de gabinete do ministro Paulo de Tarso dos Santos, ministro da Educação, Então ele concedeu algumas passagens, e eu fui na agência da Varig, para tentar, morava no Rio na época, tentar retornar ao Rio o mais rápido possível. A agência estava absolutamente lotada, e um dos atendentes me disse, Não há voo, a sua passagem não pode ser usada mais, porque ela foi concedida pelo poder executivo anterior. E ele tinha carimbado, naquela época as passagens vinham num envelope, elas tinham toda uma produção gráfica, muito sofisticada. E ele tinha carimbado a palavra cancelada na capa da passagem. Eu, então, um pouco desesperado, mas foi uma intuição, porque eu não raciocinei muito ali, rasguei a capa e me estendi a mão para outra atendente, uma moça, o primeiro tinha sido um rapaz, e eu tinha ouvido essa conversa de que não havia voo direto para o Rio, estavam todos lotados, mas havia vaga em quem quisesse passar por Recife. Então, eu me estendi a passagem para ela, falei, já que eu não posso ir direto para o Rio, eu faço conexão no Recife. E ela marcou a passagem, eu consegui fazer conexão no Recife, com uma enorme coincidência. Era a posse de Dom Helder Câmara como arcibispo do Recife. Dom Helder tinha sido nomeado primeiro arcibispo de São Luís, no Maranhão, mas logo, acho que faleceu o arcibispo de Recife, e ele, então, foi nomeado para arcibispo de Recife Olinda, de modo que eu pude participar da posse dele no Recife. Queria que você contasse, por favor, um pouco, você falou da Jeque, um pouquinho os antecedentes, como você chegou a esse congresso, o que era a Jeque, como você chegou a ela, como era a sua participação, então, antes de a gente avançar no depois, a sua participação antes do golpe. Mas antes de você responder, por favor, tenta tirar um pouquinho do teto, porque a legenda está meio que... É isso. Ótimo, ótimo. Ótimo, tá bom. Obrigado. Bem, Rodolfo, eu me iniciei no movimento estudantil muito precocemente, aos 13 anos. Mineiro, de Belo Horizonte, eu ingressei nesse movimento da ação católica, chamado Juventude Estudantil Católica, que abrangia os estudantes secundaristas. A ação católica se dividia em vários movimentos, A, E, I, O, U, Jaque, Jeque, Jique, Joque, Juque. Ou seja, para cada segmento da sociedade havia um movimento. A Jaque, evidentemente, era do pessoal agrário, pequenos agricultores, camponeses. A Jeque era estudante secundaristas. A Jique era de profissionais liberais. A Joque de operários. E a Juque de universitários. Então, eu, por acaso, ou seja, por uma circunstância muito excepcional, porque, em geral, a Jeque só aceitava estudantes acima de 16 anos, eu tinha 13 e consegui ingressar no movimento em Belo Horizonte. E, já com 16 anos, eu participava de movimentos estudantis, participei de congresso da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e fui eleito o primeiro vice-presidente da UMS, União Municipal de Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte, em 1961. Diga-se de passagem que, em 1961, houve a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 25 de agosto, e foi a primeira vez que eu participei e atuei como mobilizador de uma manifestação estudantil em praça pública. O presidente da UMS, por razões de segurança, ele desapareceu, e eu, então, fui para a principal praça de Belo Horizonte, a Praça 7, onde hoje tem lá um obelisco famoso, e ali eu tentei mobilizar os estudantes do curso noturno para que nós fizéssemos o Jânio não renunciar, não renunciar, voltar ao poder. Na verdade, a renúncia dele era uma tentativa também de golpe, hoje sabemos disso. Ele queria adotar medidas autoritárias, e, portanto, renunciou para voltar nos braços do povo em condições de adotar essas medidas. Mas o lance deles foi um equívoco, e ele acabou sendo afastado, veio uma junta militar, e aí foi o ovo da serpente que preparou o golpe militar de 1964. Mas naquele momento de 1961, o movimento foi vitorioso, porque era para colocar o Jango na presidência. Exatamente. Nos anos 50 e 60, o movimento estudantil era o movimento social mais significativo do país. O presidente da UNE, União Nacional de Estudantes, ele tinha o telefone direto do presidente da República, e ele falava com o presidente da República, era ouvido, era respeitado. Ou seja, a UNE tinha um poder de mobilização muito, muito significativo. Então, essa movimentação era muito importante dos movimentos, e, ao mesmo tempo, nós tínhamos apoiado a posse do Jango, que era o vice do Jânio Quadros. Porque primeiro veio uma certa intervenção militar, depois um acordo, e o Jango assumiu, mas não assumiu, com poderes executivos. Houve, então, uma manobra para que se criasse no Brasil um parlamentarismo. Então, havia um primeiro-ministro, se não me engano, o primeiro-ministro... O Tancredo Neves chegou a ser primeiro-ministro, mas eu não me lembro, na ordem das coisas, se foi primeiro o Tancredo ou um outro, que agora, cujo nome me escapa. Então, eles foram... O Brasil tinha um poder híbrido para a composição, mas tudo isso já sinalizava uma grande fragilidade da democracia. Havia uma efervescência de movimentos sociais no Brasil extremamente forte, além do movimento estudantil, tínhamos as ligas camponesas no Nordeste, e isso... E os sindicatos também eram muito fortes, muitos deles controlados pelo Partido Comunista Brasileiro. Então, foi aí que se iniciou todo esse processo que veio a resultar no golpe militar de 1964, com muito apoio da Igreja, inclusive com muita utilização, como se fez agora no governo Bolsonaro, do sentimento religioso do povo brasileiro. Eles importaram um padre dos Estados Unidos, que era agente da CIA, o padre Peyton, que veio para o Brasil liderar as marchas das famílias com Deus pela liberdade, e sempre evocando a figura de Nossa Senhora Aparecida, que tem muitos devotos no país, é a padroeira do país, como aquela que livraria o Brasil da ameaça comunista. Então, foi um período extremamente efervescente, um período de muita, muita atuação, em que nós não nos preparamos suficientemente, primeiro porque o Jango, que queria fazer as reformas de base, tinha todo o apoio da esquerda e dos setores progressistas, ele ingenuamente supunha que o esquema militar dele era seguro. E na hora H, quando o general Mourão desceu de Minas rumo ao Rio com as suas tropas para consolidar o golpe, não houve a reação que se esperava. E, portanto, o golpe foi dado sem nenhum tiro disparado. Ou seja, o trabalho de massas ou o trabalho político com o povo brasileiro não era suficientemente consistente para poder reagir à quartelada, como foi caracterizada. Aliás, diga de passagem, que o golpe foi dado no dia 1º de abril de 1964. É de vergonha da data, que é o dia da mentira, os militares recuaram na efeméride para o 31 de março. Mas, na verdade, foi no dia 1º de abril de 1964. Bom, voltemos, então, a 64. Você estava contando de Recife. Aqueles dias em Recife também foram efervescentes. Não sei se você chegou, já tinha acontecido o episódio com Gregório Bezerra. Enfim, como foram aqueles primeiros dias em Recife? E você voltou para o Rio logo? Enfim, os dias, ou o primeiro mês que se seguiu ao gol? Agora, Rodolfo, eu me lembrei do outro primeiro-ministro. Eu não sei a sequência, se foi primeiro o Tancredo, depois foi o Hermes Lima, que, aliás, chegou a ser meu professor na Faculdade de Jornalismo da Universidade do Brasil, no Rio, em 1964. Hermes Lima. A sequência é Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes Lima. É, exatamente. Então, é essa a sequência. O Hermes Lima, depois que deixou de ser ministro, voltou à cátedra e foi meu professor na Faculdade de Jornalismo da Universidade do Brasil, que não existe mais, hoje é a Universidade de Brasília, porque, até então, o Rio ainda... O Rio não era mais a capital do país, mas ainda mantinha uma série de espaços típicos de uma capital federal, como o caso de muitas embaixadas, ainda permaneciam no Rio de Janeiro, não tinham sido transferidas. Olha, no Recife, ainda não havia ocorrido a prisão do Gregório Bezerra. O que eu me lembro bem é que a posse de Dom Helder foi uma posse muito significativa do ponto de vista político, porque o Dom Helder era uma pessoa notariamente progressista, incomodava, tanto que, durante os 21 anos da ditadura, havia dois brasileiros que eram internacionalmente conhecidos, o Pelé e o Dom Helder. Mas o Dom Helder, o nome dele era proibido aparecer em qualquer mídia nacional. Era absolutamente sabotado devido ao que ele representava como crítico da ditadura militar. Inclusive, eu tenho episódios muito curiosos de Dom Helder. Por exemplo, uma ocasião, a Polícia Federal, temendo que ele sofresse algum atentado, e isso viesse a desgastar a ditadura, foi à casa dele, ele morava numa casa paroquial, na Igreja das Fronteiras, no Recife, que existe ainda hoje, e o delegado disse, eu estou aqui, amando de Brasília, para oferecer ao senhor uma escolta, porque tememos que algo possa ali ocorrer, e isso vai ser atribuído ao governo. E Dom Helder respondeu, mas eu não preciso de escolta, eu já tenho a minha escolta. Como? O senhor tem uma escolta? Sim, eu tenho uma escolta. Mas o senhor não registrou na Polícia Federal a posse, o porte de armas, tudo isso, ninguém pode ter uma escolta privada, sem registro, então o senhor precisa nos dar os nomes das pessoas que compõem a sua escolta. Ele disse, sem nenhum problema, o senhor pode anotar, é o pai, o filho e o Espírito Santo. Assim foi, o Dom Helder tinha essas tiradas. Pois bem, na posse dele, no dia seguinte da posse, eu embarquei para o Rio de Janeiro, e eu tinha vários documentos que eu trazia do Congresso de Belém, e embarquei em companhia de Dom Cândido Padim, que era bispo, beneditino. E Dom Cândido Padim embarcou com hábito religioso, ou muitos chamam de batina, mas no caso do religioso, nós chamamos de hábito. E eu, então, quando chegou ao Rio, chegando ao Santos Dumont, eu pedi a ele que guardasse os documentos, e ele enfiou dentro do hábito. E quando o avião pousou, o piloto avisou que a Polícia Federal entraria e pediria a identificação de cada um dos passageiros. E, de fato, entrou e começou a pedir a nossa carteira de identidade, mas quando viu o Dom Padim com aquele hábito religioso, se virou para ele e disse o padre pode sair. E aí os documentos que eu trazia foram salvos graças a esse privilégio clerical que na época existia por parte da polícia. Até porque a Igreja havia apoiado, a CNBB, a Conferência Nacional dos Biscos do Brasil, havia apoiado oficialmente o golpe militar, agradecendo a Nossa Senhora Aparecida livrar o Brasil da ameaça comunista. A Igreja Católica só se voltou contra o golpe a partir do ato institucional número 5 de 13 de dezembro de 1968. Aí sim, ela se tornou a principal opositora do governo, quer dizer, a única instituição brasileira para a qual o governo militar não tinha condições de nomear um interventor. acho que esse é um tema importante aqui nessa entrevista. Essa virada na posição da Igreja, como é que você explica essa mudança de posição e esses movimentos que estavam ligados sobre o guarda-chuva da Igreja Católica, você citou vários aí, o Jack, o Juque, eles acabaram sendo também um importante celeiro, digamos assim, de lideranças políticas que enfrentaram a ditadura nos anos seguintes. Como é que foi esse primeiro período de convivência da Igreja Católica com os movimentos de resistência e a relação da Igreja com a ditadura? Bem, a Igreja era muito episcopada, os bispos brasileiros eram muito divididos ideologicamente, então havia bispos de extrema direita, como o Dom Vicente Scherer do Rio Grande do Sul e havia bispos de esquerda, como o Dom Valdir Calheiros de Volta Redonda, o próprio Dom Helder, Dom Luiz Gonzaga de Vitória, o Dom Pedro Casaldáliga em São Félix da Araguaia na Amazônia, então havia uma divisão, uma tensão muito grande, eu até participei como dirigente da ação católica da reunião da CNBB no Rio em abril de 1964, onde se debateu se a CNBB deveria ou não apoiar o golpe militar, eu estava presente e na verdade a maioria votou pelo apoio ao golpe militar. Acontece que as bases da igreja eram muito progressistas, principalmente o pessoal da ação católica e havia um detalhe, o Ajuque tinha criado um braço político independente da igreja chamado ação popular, o Betinho que era um militante da Ajuque foi o fundador, um dos fundadores desse movimento de esquerda que depois adquiriu um caráter marxista e chegou até ter um segmento maoísta e esse ação popular a ditadura não fazia distinção entre ação católica e ação popular, AP e AC. na cabeça da repressão era a mesma coisa, tanto que o apartamento onde eu morava no Rio, onde ali aquele apartamento abrigava as direções nacionais da Ajeque e da Ajuque, ele foi invadido no dia 6 de junho de 1964 pelo Serviço Secreto da Marinha, o Senimar. Fomos acordados às 4 horas da madrugada com metralhadora e levados todos presos para a Praça 15 onde ficava a sede do Senimar. Então, foi a minha primeira prisão. Fui preso duas vezes durante os 21 anos da ditadura. Isso tudo está contado nos meus livros, como o Batismo de Sangue, Diário de Fernando, Cartas da Prisão. Então, fomos levados para o Senimar e fomos interrogados sobre tortura. no meu caso porque me confundiram com o Betinho. O Betinho, sendo dirigente da Ação Popular, era uma pessoa muito caçada pela repressão, muito procurada e como nós dois coincidimos no apelido, embora o dele seja diminutivo, mas na procedência de Belo Horizonte, Ação Católica, etc., quando me prenderam acharam que tinham prendido o Betinho. Então, me torturaram e até depois se convenceram que havia um equívoco. Eu não era o Betinho, o Betinho até brincava comigo, ele nunca foi preso, mas que ele tinha uma dívida comigo, eu dizia a ele, jamais espero que você tenha que pagar essa dívida, né? É uma dívida bendita, porque, imagina, ainda mais ele sendo hemofílico, em caso de tortura seria um agravante muito forte para ele. Então, nós fomos levados, ficamos 15 dias presos, não houve processo, aí houve uma intervenção de bispos, até bispos conservadores intervieram a nosso favor, fomos liberados, porque tudo isso trazia uma repercussão desgastante para a ditadura, dirigentes leigos da igreja sendo presos. como depois, posteriormente, quando o frade, já dominicano, fomos presos, o desgaste foi maior, porque foi a primeira vez na história, eu não conheço o precedente, em que frades católicos, dominicanos, presos em São Paulo, em 1969, foram acusados de terroristas, né? Aí teve, podemos depois falar desse fator. O fato é que a repressão, no início, ficou muito grata, porque a igreja, os bispos, haviam dado oficialmente apoio ao golpe, mas logo começaram a desconfiar que a igreja fazia jogo duplo. Por que fazia jogo duplo? Na verdade, porque a igreja era dividida. Havia sacerdotes, leigos, religiosas, que eram progressistas, que eram de esquerda, e, sobretudo, as comunidades eclesiárias de base que estavam se iniciando naquele período. Então, a repressão começou a considerar que a igreja católica, na verdade, era uma estrutura de esquerda que alguns, na cúpula, faziam de conta que apoiavam a ditadura, mas estavam todos contra a ditadura, até porque comparavam a igreja a uma estrutura de caserno. Eles achavam que uma instituição religiosa funciona como um quartel ou como o exército, a marinha, a aeronáutica. E não é assim. Há muitas contradições dentro das instituições religiosas, mesmo no caso da católica, que é uma instituição muito articulada do ponto de vista da sua unidade, mas essa articulação tem uma diversidade de opiniões e posições enorme ali dentro. Então, em 68, eles começaram a ver durante esse período de 64, 68, muitos sacerdotes criticando a ditadura, guardando pessoas que eram perseguidas nas paróquias, nas casas religiosas, e começou então também uma perseguição à igreja católica, muitos padres presos, religiosas, enfim. E isso, a partir de 68, houve uma virada na CNBB. A CNBB, então, passou a ser hegemonicamente crítica à ditadura militar e se tornou, de fato, a principal instituição brasileira a se manifestar contra o regime militar. É possível ter uma ideia da capilaridade desses, dos movimentos que estavam sob o guarda-chuva, sob o manto da igreja católica, essas comunidades de base, sei lá, 10 mil, 50 mil, enfim, como eles estavam entranhados mesmo na população, nas lutas populares? Olha, Adolfo, naquela época, a igreja católica, ela tinha ampla hegemonia religiosa no Brasil. Hoje, as estatísticas apontam aí, 60, 65% da população brasileira se considera católica, naquela época era 90%, era o 90%. não havia, por exemplo, o fenômeno das igrejas evangélicas, havia igrejas protestantes, mas não esse fenômeno hoje conhecido como igrejas evangélicas. Então, era extremamente forte o peso da igreja católica no país, e incomodava enormemente a ditadura o fato de ter bispos cardeais, inclusive cardeais, como Dom Luís Loxaider, como Dom Paulo Evaristo Arnes, em São Paulo, que eram críticos à ditadura. E, abertamente, o Dom Paulo, ele criou uma comissão de justiça e paz extremamente crítica à ditadura, da qual faziam parte o Dalmo Dallari, o Zé Carlos Dias, o Fábio Konder Comparato, enfim, pessoas muito notórias, muito conhecidas, e, inclusive, o Dom Paulo assina o livro mais, de maior significação de denúncia à ditadura no Brasil, que é o Brasil Nunca Mais, que é um livro publicado pela editora Vozes, que todo mundo interessado nesse tema deveria ler, porque esse livro tem uma característica inusitada, ele não foi baseado em notícias de jornais. Todas as torturas ali descritas, todos os assassinatos, desaparecimentos, crimes cometidos pela ditadura, tem como base, tem como fonte, documentos oficiais do regime militar. Então, isso é o que mais incomoda, porque não dá para desmentir. Aquilo foi aceito nos depoimentos de presos, nos processos que a própria ditadura moveu como versão oficial. Então, o Brasil Nunca Mais é muito forte. E o Dom Paulo, e havia um pastor presbiteriano cujo nome me escapa, que foi o co-autor com o Dom Paulo desse livro, essa obra é uma obra extremamente importante, e isso incomodava a ditadura, sobretudo porque não dava para nomear um general da reserva presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. As demais instituições, sim, ficaram todas vulneráveis, mas no caso de uma instituição como a Igreja Católica, não. E mais, o Papa Paulo VI, que não era propriamente um homem tão progressista quanto hoje o Papa Francisco, mas ele era também um crítico à ditadura, tanto que quando nós dominicanos estivemos presos durante quatro anos, de 1969 a 1973, o Papa Paulo VI não só nos deu muito apoio, como nos enviou um terço feito com contas de oliveiras, de azeitonas de Jerusalém, e um cartão manuscrito como apoio à nossa militância, apoio as posições que tínhamos adotado. E, no entanto, para a ditadura, nós éramos considerados frades terroristas. Então, isso tudo foi criando animosidade. Algumas pessoas aí que têm mais idade devem se lembrar quando o presidente Carter dos Estados Unidos esteve visitando o Brasil em plena ditadura, em vez dele receber o Geisel, claro, ele teve com o Geisel, que era o presidente, mas ele ofereceu carona no carro dele para o cardeal de São Paulo, o Dom Paulo Evaristo Arnes, era considerado na igreja, junto com Dom Helder e Dom Pedro Casaldálica, os principais críticos ao regime militar. Eu tenho a impressão que o colaborador, o religioso principisteriano que você se referiu era Jamie Wright. Exatamente, o pastor Jamie Wright, exatamente, cujo irmão foi morto pela ditadura e é a população popular. Paulo Stewart, Paulo Stewart, right. Exatamente, bem lembrado. Então, eu acho que a gente vai entrar na questão da segunda prisão, mas talvez começar do envolvimento dos dominicanos na política, na resistência à ditadura, num tipo especial de resistência à ditadura. Na verdade, os dominicanos que chegaram ao Brasil no fim do século XIX, embora durante a colônia há registros de presença de alguns frades dominicanos no Brasil vindos de Portugal, mas como grupo religioso, como instituição, chegaram no fim do século XIX e vinham das suas origens francesas. E na época, até os anos 60, todo brasileiro que ingressava nos dominicanos tinha que fazer a preparação filosófica e teológica na França. e os dominicanos franceses haviam participado da resistência à ocupação nazista da França durante o período da Segunda Grande Guerra e, portanto, se aliaram com os comunistas e isso fez com que a cabeça deles se abrisse. Então, os dominicanos brasileiros que retornavam da França a partir dos anos 50, 60, vinham com a cabeça muito progressista, muito aberta. E isso tornou o nosso grupo religioso aqui no Brasil como o grupo notoriamente mais de esquerda, a palavra é essa. Inclusive, chegamos, antes do golpe militar, a criar um jornal de âmbito nacional que, infelizmente, poucos jornalistas hoje sabem disso, o Brasil Urgente, que foi um tabloide dos primeiros de âmbito nacional talvez tenha sido o primeiro junto com os novos rumos que era do Partido Comunista Brasileiro. E depois, um frade dominicano, Frei Carlos Josafá, ficou 30 anos no exílio devido à criação desse jornal que era sediado em São Paulo. Então, é muito forte essa atuação dos dominicanos como críticos do capitalismo, como críticos da ditadura militar e como associados às lutas populares. Já antes da nossa prisão, em 69, o nosso convento foi invadido, o nosso superior, Frei Chico de Araújo, teve preso no DOPS em São Paulo. Existem até documentos hoje na imprensa históricos de nós dominicanos, jovens dominicanos, estudantes, fazendo uma manifestação diante do DOPS de São Paulo com hábito religioso, aquilo teve uma repercussão mundial pelo fato de nós todos estarmos vestidos com hábito e por isso logo o Frei Chico foi solto, mas sempre o nosso convento foi vigiado até que em 67 nós aderimos ao grupo do Marighella. O Marighella tinha rompido com o Partido Comunista Brasileiro e fundou a ALN, Ação Libertadora Nacional, que tinha uma proposta de luta armada e nós então nos tornamos grupo de apoio, nunca pegamos em armas, mas nós escondimos pessoas, providenciávamos documentos, acolhimos feridos em expropriações bancárias, em ações armadas, enfim, éramos um grupo de apoio, no meu caso específico chegou um momento que o Marighella me pediu para me transferir para o Rio Grande do Sul de modo a facilitar a fuga do Brasil dos companheiros e companheiras muito visados, muito perseguidos, que a repressão já conhecia, de modo que eles saíssem clandestinamente do país na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina. Então isso eu descrevo em detalhes no meu livro Batismo de Sangue. Devo dizer também que o livro foi filmado pelo Helverso Raton, existe hoje aí na internet, no YouTube, o filme Batismo de Sangue, que é muito fiel ao livro. O livro está editado pela Roco hoje em dia. Enfim, então, nós nos tornamos esse grupo de apoio e depois fomos descobertos, porque, na verdade, o nosso convento em São Paulo abrigava militantes de várias denominações de esquerda, não era só a ELN, porque nós éramos irresponsavelmente, eu diria, entre aspas, muito conhecidos por várias organizações de esquerda. Então, quando alguém entrava um pouco assim, em desespero, precisamos de um apoio, precisamos de alguém que nos dê abrigo essa noite, precisamos de alguém que nos leve de carro de uma cidade para outra, batiam no nosso convento. E isso facilitou que a repressão logo conhecesse a nossa atuação e invadisse esse convento, prendendo oito frades, dos quais três ficaram quatro anos presos, o Frei Fernando, o Frei Ivo e eu, sendo que o Frei Tito, foi o mais torturado do grupo, por seu sofrimento na tortura se tornar mundialmente conhecido, porque a revista Look, dos Estados Unidos, que era uma revista prestígio internacional, publicou o relato da tortura dele, ele saiu no sequestro do embaixador alemão, em janeiro de 1970. 71, eu acho, 71, exatamente. Bom, vamos concluir a história do Frei Tito, né? Vamos lá. O Frei Tito, agora, esse ano de 2024, é muito importante essa matéria que vocês estão fazendo, essa sequência, né, de matérias, porque nós comemoramos 60 anos do golpe e 50 anos da trágica morte do Frei Tito de Lencar Lima. O Frei Tito faleceu na França em 10 de agosto de 1974. Então, agora são 50 anos da morte de Frei Tito. Frei Tito é considerado a figura emblemática dos torturados brasileiros, primeiro por ser um frade, segundo por ter sido duas vezes levado à tortura, a primeira vez quando ele foi preso em 1969, em novembro, e em fevereiro de 1970, de novo ele voltou à tortura por uma razão muito séria. O presidente Médici, o ditador de plantão, general Médici, diante da repercussão mundial que teve a nossa prisão, padres terroristas, era assim que a coisa repercutia, se sentia na necessidade de justificar por que nós tínhamos sido tão violentados pela ditadura. Então, ele decidiu que nós tínhamos que assinar depoimentos confessando que havíamos participado de operações armadas, o que era inteiramente falso. E o Frei Tito foi escolhido para ser o primeiro de todos nós, na época éramos oito frades presos e durante três dias ele resistiu a todo tipo de tortura. Ele foi torturado com choque elétrico, com cigarro aceso na pele, com pancadas na cabeça, até que ele chegou um momento que ou eu cedo ou eu morro e cortou a artéria do braço direito com a gilete de barbear. E aí, claro, os militares ficaram extremamente inquietos, gritavam pelos corredores do Hospital Militar de São Paulo, esse frade não pode morrer, esse frade não pode morrer. E um dos coronéis que o torturou disse que você, disse a ele, você não falou, mas jamais esquecerá o preço do seu silêncio. E isso foi uma maligna profecia. de fato, Tito nunca mais recuperou o seu equilíbrio mental. E quando ele saiu da prisão, no sequestro do embaixador alemão, em janeiro de 71, ele se exilou na França. E na França ele tinha visões permanentes de torturadores ao lado dele, nos bares, nas avenidas, no metrô, nas ruas. e fazia análise a ponto do analista dele recomendar que ele se transferisse para Lyon, onde nós temos um convento, e ali ele pudesse trabalhar em atividades mais leves, como, por exemplo, ele foi trabalhar numa vinha, numa plantação de uva, de produção de vinho. mas ainda assim ele não se recuperou e escreveu na Bíblia é preferível morrer do que perder a vida. O psicanalista dele diz que Freitito, quando ele se enforcou, aos 28 anos, na verdade ele não se enforcou porque havia perdido a razão, pelo contrário, para não perder a razão. Quando ele escreve essa frase na Bíblia, é preferível morrer do que perder a vida, ele está muito consciente de que ele caminhava rumo à loucura e ele queria ser dono da sua existência. Ou como diz o como disse o Dom Paulo Evaristo Arnes, dez anos depois, quando os restos mortais do Tito retornaram ao Brasil e houve uma grande celebração litúrgica na Catedral da Sé em São Paulo, Dom Paulo disse Freitito não se matou, Freitito buscou do outro lado da vida a unidade que havia perdido deste lado. Então, por isso, ele se tornou uma figura emblemática e graças a ele nós, os demais, não passamos pelas mesmas torturas para poder confessar falsamente que havíamos participado de operações armadas. E ficou o abacaxi com a ditadura, como justificar tamanha violência contra um grupo de frades que apenas faziam algo que a igreja sempre fez, que é apoiar perseguidos. Se você estuda a história da igreja, principalmente durante a Segunda Grande Guerra, o próprio Vaticano deu fuga a muitos perseguidos do nazismo, do fascismo, enfim, isso é uma tradição bíblica até, no Antigo Testamento aparece o direito do exílio. Então, isso realmente é hospitalidade, é o perseguido, é uma exigência evangélica. E todos nós cristãos somos discípulos de um homem perseguido e também preso político, que é Jesus de Nazaré. Jesus não foi morto nem de hepatite na cama, nem de desastre camelo numa esquina de Jerusalém, como muitos companheiros e companheiras nossos, foi preso, torturado, julgado por dois poderes políticos e condenado à pena de morte dos romanos, que era a cruz. Como foi a sua trajetória depois da prisão e das torturas e a resistência à ditadura militar continuou? Como é que foi esse período? Eu sofri muita pressão para deixar o Brasil, pressão da família, pressão da ordem, dos dominicanos, da igreja, e pressão da própria repressão. como quem disse, você já sofreu muito, ficou quatro anos preso, foi preso duas vezes, e como frade, eu poderia ter escolhido, nós temos conventos em Nova York, em Paris, em Melbourne, enfim, vários pontos do planeta, e podia ter escolhido e seria bem recebido como uma espécie de mártir vivo, pelo que havia passado, que era conhecido entre os meus confrades, mundo afora. mas eu realmente tenho muita dificuldade de aceitar, de admitir a ideia de viver fora do país, e decidi ficar no Brasil, e pensei, bem, eu já paguei muito caro, pelo tempo que eu fiquei preso, por aquilo que eu fiz, e o que me interessa agora é voltar ao trabalho popular. então eu não aceitei sair do país, nunca fui exilado, ao contrário de algumas pessoas que vivem repetindo por aí, até a grande mídia, que eu estive exilado, ou até que me conheceram no exílio, imagina, nunca fui exilado, e fui morar numa favela em Vitória, no Espírito Santo, para fazer trabalho popular, porque eu já estava convencido, na prisão nós havíamos feito toda uma autocrítica do nosso vanguardismo na luta armada, ou seja, nós queríamos fazer revolução, nós tínhamos tudo, tínhamos armas, tínhamos ideologia, tínhamos dinheiro das expropriações bancárias, tínhamos coragem, só não tínhamos povo, e o povo é fundamental, sem povo não há vitória revolucionária, então eu me convenci disso na prisão, falando, saindo daqui eu vou trabalhar com o povo, que é o que eu faço até hoje, até hoje a minha prioridade é o trabalho popular, como educador popular, então eu fui para a favela de Santa Maria, em Vitória, fiquei lá cinco anos num barraco, fazendo trabalho de comunidades eclesiais de base lá e no Brasil inteiro, porque a partir de lá eu era convidado por muitos bispos para dar assessoria a SEBS, que realmente se transformaram num movimento talvez de maior capilaridade cristã em todo o país, nós chegamos a ter 100 mil comunidades eclesiais de base em todo o país e o próprio Lula quando ele fala do PT, ele admite que o PT dependeu muito mais da sua formação nacional das SEBS das comunidades eclesiais de base do que do movimento sindical, até porque nós estávamos muito mais presentes na medida em que cada pedaço geográfico desse país está retalhado numa paróquia, não vou dizer que todas apoiavam a SEBS, mas havia muitas e muitas que apoiavam, era um movimento muito forte que infelizmente refluiu com os 34 anos pontificados conservadores de João Paulo II e Bento XVI, mas naquela época eram extremamente fortes, e graças a SEBS surgiram o PT, surgiu o MST, surgiu o MTST, é muito difícil você, a CUT, é muito difícil você encontrar hoje um movimento progressista no Brasil que não tem origem na militância pastoral, na militância da igreja, né, João Pedro Stedio foi seminarista, José Genuíno foi da JEC, Luiz Erundina foi da SEBS, Vicentinho foi da SEBS, Jaime Menegheli foi do movimento de casais para Cristo, enfim, eu que, né, já tenho estrada rodada aí, conheço bem a origem de muitos militantes políticos que vieram desse trabalho pastoral, então, continuei no Brasil e aí, sempre trabalhei, continuei até hoje trabalhando com o movimento popular. É, legal você lembrar isso, a gente falou com o Genuíno aqui nessa série de entrevistas e ele ressaltou muito o papel, foi uma das pessoas, várias pessoas, temos falado muito desse papel fundamental que teve a Igreja Católica na resistência à ditadura, especialmente aí nesse período nos anos seguintes ao golpe. Eu queria te perguntar um pouco sobre jornalismo, você nesse meio tempo trabalhou, teve na pauta da então Folha da Tarde, eu queria que você comentasse um pouco o papel do jornalismo nesse período, a gente também falou aqui com a Rose Nogueira, ela lembrou de algumas pautas que você organizou na Folha da Tarde, eu queria que você comentasse um pouco esse seu período no jornalismo. Bem, eu tinha feito um ano de jornalismo no Rio, em 1964, tive como professores figuras notórias, e eu diria até invejável quando eu cito isso, para quem, como vocês são jornalistas, eu fui aluno do Hermes Lima, como eu já citei, fui aluno do Danton Jobim, fui aluno do Alceu Amoroso Lima, então, realmente, era um, tinha um quadro de professores intelectuais, todos críticos à ditadura militar, embora houvesse um deles que era cunhado do general Castelo Branco, o Hélio Viana, que era professor de história. E quando eu, na dúvida vocacional, tranquei a matrícula na faculdade, decidi, em 1965, entrar nos frades dominicanos, fiquei um ano que é próprio do primeiro ano de reclusão em Belo Horizonte, que a gente chama de noviciado, e, em 1966, eu vim para São Paulo. E nós temos, por tradição, nós, dominicanos, viver do próprio trabalho. Então, a primeira coisa que os meus superiores disseram, e disseram isso a todos os estudantes dominicanos, filosofia e teologia, ali eu iniciava a filosofia, você tem que buscar um trabalho. e eu tive a sorte, Eleonora, de iniciar no jornalismo por onde todo mundo almejava culminar, na revista Realidade. Por mero acaso, qual é esse acaso? O Brasil Urgente, que era aquele jornal que eu já citei aqui, ele tinha uma equipe de voluntários de altíssimo nível, o Rui do Espírito Santo, o Roberto Freire, e não o político, o psicanalista e escritor, o Jorge Mar, enfim, ele tinha um Jorge Marmelo, que é pai do Jorge Marmelo, atual, hoje, especialista em culinária, na Folha de São Paulo, enfim, era um time de altíssimo nível. e veio a ditadura, veio a repressão, o Brasil Urgente deixou de existir, e o Roberto Freire, que foi contratado para a revista Realidade, frequentava muito o convento, me convidou para trabalhar na realidade. Então, eu fui para a revista Realidade. Então, fiquei na revista Realidade, em 67, o ano de 67 todo, e em 68, o Jorge de Miranda Jordão, um jornalista do Rio, mas tinha sido diretor da Última Hora em Porto Alegre, e que tinha um talento especial, que era ressuscitar jornais. O Jorge realmente tinha esse talento. E o Otávio Frias, o velho Frias, o convidou para reavivar a Folha da Tarde, que tinha existido lá atrás, muitos anos atrás. Então, o Jorge foi ao convento e me convidou, porque ele tinha uma amiga, que era muito amiga minha, e me convidou para ir ser repórter no jornal. Então, eu fui para a Folha da Tarde, e ele competia, a Folha competia com o Jornal da Tarde, do Estadão, que tinha uma notória linha de direita. Então, o Jorge, contínuo jornalístico dele, adotou uma linha mais crítica à ditadura. E, graças a isso, eu consegui cooptar o Jorge de Miranda do Jordão para a LN. Quer dizer, eu, repórter, consegui conquistar o diretor do jornal para ser também adepto da LN, comandado pelo Marighella. Inclusive, o Marighella, várias vezes, viajava com ele, porque, com a fachada de diretor do jornal, de um homem, um executivo muito bem sucedido, ele não era avisado. e ali nós fizemos, então, todo um trabalho, porque eu estava envolvido já na subversão, eu tinha fontes que ninguém mais na imprensa tinha, como, por exemplo, eu era avisado de algumas ações armadas antes que elas acontecessem. Então, eu já preparava todo um esquema para que a Folha da Tarde saísse em primeira mão com as notícias que ocorriam. Enfim, então, foi uma experiência muito forte até que veio a I-5 e acabou com a festa da Folha da Tarde. Quer dizer, a Folha da Tarde prosseguiu, mas, dessa vez, ocupada, literalmente, por agentes da Polícia Federal, agentes da ditadura. Virou um jornal de extrema direita, mais do que o próprio Jornal da Tarde, né? Porque virou um panfleto da ditadura. Mas aí foi a época que eu fui para o Rio Grande do Sul fazer o trabalho de contrabando de gente, de passar perseguidos na fronteira com Uruguai e Argentina. E aí fui preso lá em novembro de 69. Mas foi uma experiência muito rica. E nesse período, também trabalhei com Zé Celso Martínez Correia na montagem do Rei da Vela. Ele me convidou para ser assistente de direção do Rei da Vela, do Oswaldo de Andrade. Eu brinco dizendo que o Zé Celso, entre aspas, era tão louco, tão louco, que resolveu chamar um frade que não tinha nenhuma experiência teatral para ser seu assistente de direção. E foi uma experiência muito, muito rica para mim. Era um período de uma... Apesar da censura, apesar da tortura das prisões, era um período de uma efervescência cultural impressionante. Mas a gente não pode deixar de... Ao falar de luta pela democracia, falar de resistência, a gente não pode deixar de falar da importância de Cuba para tudo isso e dos seus encontros com o Fidel, da sua amizade com o Fidel. Você podia contar um pouco sobre isso também? Bem, aí a... Cuba, para nós, já desde o êxito da Revolução, em 1959, era um norte. Era uma esperança de que se Cuba, que geograficamente está nas barbas dos Estados Unidos, conseguiu ser o único país independente da América Latina, sobretudo independente da pata, das patas do tio Sam, então era possível que nós também aqui no Brasil conseguíssemos. Era uma referência muito forte. E me lembro que eu tinha 15 anos em 1959, no êxito da Revolução, e torci muito pelos barbudos do Serra Maestra. Tive muitos conflitos com o meu pai, que na época era um homem de direito. Devo dizer que depois mudou de lado, felizmente, mas na época ele era muito americanófilo. E, enfim, Cuba era uma referência muito forte. E quando foi em 1980, nós promovemos, nós que eu falo, o pessoal da Teologia da Libertação, um congresso em São Paulo, o primeiro congresso mundial de Teologia da Libertação, em janeiro de 1980, e convidamos um padre, o padre Miguel Descoto, que era o ministro das Relações Exteriores da Nicarágua Sandinista. A Revolução Sandinista tinha sido vitoriosa em julho de 1979. Então, o padre Descoto veio, só que não veio sozinho, veio com ele o Daniel Ortega, o presidente da Nicarágua. O que, diga-se de passagem, criou um grande constrangimento para o governo brasileiro. Primeiro, porque era um chefe de Estado e que vinha em caráter pessoal, mas, de qualquer forma, em plena ditadura, você ter aqui um Daniel Ortega guerrilheiro, isso criou um grande constrangimento. Enfim, o fato é que, a partir daí, em julho de 1980, primeiro aniversário da Revolução Sandinista, o Lula, que tinha se notabilizado como líder sindical e eu, fomos convidados para as cerimônias do primeiro aniversário em Manágua. E lá, uma noite, por acaso, porque o Fidel foi à casa do vice-presidente da Nicarágua conversar com empresários e, às duas da madrugada, o padre Descoto, que havia levado Lula e a mim, perguntou, disse, olha, o comandante já atendeu os empresários que tinham interesse em conversar com ele e vocês gostariam de conversar com ele? Dissemos sim, temos todo interesse. E entramos na biblioteca da casa do Sérgio Ramírez, escritor, né, que foi vice-presidente da Nicarágua e ali ficamos conversando com o Fidel até às seis da manhã. O Fidel era notívago e não sabia conversar com ninguém menos de uma, duas horas. E essa conversa se estendeu até às seis da manhã. E daí surgiu uma amizade, ele me fez uma proposta de trabalho que está descrito em detalhes no livro Fidel é religião, publicado aqui no Brasil atualmente pela Companhia das Letras e também num livro da Roco chamado Paraíso Perdido em que eu relato os 33 anos em que eu viajei pelos países socialistas. então esse período eu fui para Cuba em 81 pela primeira vez e aí se criou realmente uma amizade muito forte entre nós dois e eu pude fazer o trabalho de reaproximação da Igreja Católica com a Revolução Cubana também pude fazer um trabalho de educação popular em Cuba, né, se formou lá uma equipe na linha do método Paulo Freire o Centro Luther King de Educação Popular Martin Luther King e atualmente eu continuo assessorando Cuba num plano de soberania alimentar e educação nutricional então realmente Cuba para mim é uma segunda pátria eu tenho uma ligação muito estreita com muitos cubanos cubanas enfim é um lugar que eu vou com muita frequência há muitas décadas Leibetis você citou há pouco a teologia da libertação e lembrou que no Brasil ali daquela daqueles anos dos anos 60 70 80 a Igreja Católica liderava grande parte dos brasileiros que tem opção por religião hoje passado todos esses papados que você definiu como muito conservadores e agora tendo um papa progressista até mais progressista como você falou do que os anteriores como você vê a ação da da Igreja Católica no Brasil parece que o Papa Francisco não consegue fazer a Igreja se mover mais rapidamente ou é isso mesmo a disputa com a com a com essas novas denominações religiosas tumultuou é o neoliberalismo nas religiões que acaba afastando os católicos como é que você vê a Igreja nesse outro momento histórico e vis-à-vis aquele momento em que ela foi central na derrubada da ditadura é na verdade hoje a Igreja Católica é um corpo conservador com uma cabeça progressista portanto é um ser esdruxo porque o clero e os bispos são majoritariamente de centro para conservadores que é a safra dos dois pontificados que eu apontei o de João Paulo II e o de Bento XVI que somados dão 34 anos o Papa Francisco ele é muito hábil é muito democrático ele como único monarca absoluto do ocidente poderia se quisesse baixar o tacão e mudar a configuração da Igreja Católica mas isso não seria hábil eu acho que não seria pedagogicamente conveniente então a gente tem hoje uma igreja muito clericalista que é um dos defeitos que o Papa Francisco sempre denuncia as coisas muito centradas na figura do clero enquanto você tem hoje as igrejas evangélicas que adotam uma pedagogia extremamente popular e daí a razão da expansão do segmento evangélico ou em outras palavras você vai a uma missa tudo é centrado na figura do padre a missa é em geral uma liturgia aborrecida as pessoas ficam olhando para o relógio para ver a hora de ir embora mas você vai num culto evangélico é extremamente atrativo a música é de qualidade tem vídeos tem teatro tem curas tem enfim uma série de atividades a ponto de pessoas lamentarem que o culto durou apenas três ou duas horas né então é realmente não dá para competir embora o conteúdo dele seja um conteúdo fundamentalista muitas vezes devo dizer que existem muitas igrejas evangélicas que são muito progressistas estão muito identificados com a teologia da libertação mas é a minoria mas você tem uma maioria que realmente é do ponto de vista da empatia com os setores populares atuam de uma maneira muito mais significativa que a igreja católica quando você vai numa favela o pastor da igreja evangélica ele mora na favela agora o padre que vai lá no domingo celebrar a missa não mora na favela ele vem de fora então isso são pequenos detalhes mas que tem um peso muito muito grande e o Francisco é muito consciente disso ou a igreja católica se renova supera uma série de entraves que ele gostaria que superasse mas não quer impor ele poderia impor de cima pra baixo ele quer fazer a coisa de baixo pra cima ou nós vamos como está acontecendo perder cada vez mais espaço um exemplo é a questão da mulher na igreja não tem nenhum sentido nenhuma razão do ponto de vista evangélico teológico pra que as mulheres não tenham acesso as mesmas funções hierárquicas dos homens né delas serem também sacerdotes bispos arcibispos cardeais e papa não há nenhuma razão que justifica isso a não ser a misoginia a não ser uma tradição machista que se impregnou na igreja católica aliás uma coisa que raríssimas pessoas sabem que a igreja católica ela é um conjunto de 24 braços os 23 são predominantemente orientais e um é romano esse que nós conhecemos aqui no Brasil só o romano exige o celibato obrigatório só o romano nos demais os sacerdotes podem se quiserem casar sem que isso afete o ministério sacerdotal deles mas é muito difícil né tem sido muito difícil para o Francisco fazer essa renovação por mais que ele fale ele é considerado até por cardeais principalmente nos Estados Unidos comunista herege né já houve cardeais que o denunciaram como herege publicamente então a questão atenção é muito forte agora ou a igreja católica muda ou ela vai cada vez mais perder espaço como tem acontecido de uma maneira muito acelerada legal a gente conversou sobre esse período aqui de resistência de luta democrática eu pergunto o que esse período o que é a luta contra a ditadura o que é a resistência democrática a construção a reconstrução da democracia no Brasil o que isso pode ensinar se é que pode ensinar alguma coisa ou deixar de legado trazer como legado para os progressistas de hoje olha Rodolfo acho que a questão número um número dois e número três é uma só trabalho popular por que que o Bolsonaro foi eleito em dois mil e dezoito porque nós da esquerda nós progressistas abandonamos o trabalho popular na medida em que tivemos tivemos acesso a instâncias de governo como prefeituras vereadores deputados estaduais deputados federais né em nível estadual em nível federal nós nos institucionalizamos e deixamos de fazer o trabalho de base deixamos de fazer o trabalho de politização dos setores populares e sem povo não se vai a lugar nenhum nenhum hoje há uma consciência desse erro que se cometeu né e que resultou na eleição do Bolsonaro é ou seja a principal falha dos 13 anos de governo do PT né os dois mandatos do Lula e os dois quer dizer o segundo da Dilma interrompido foi não investirmos num trabalho de educação política do nosso povo nosso povo sofre uma deseducação política 24 horas por dia pelos grandes pelas grandes mídias hegemônicas o trabalho que vocês estão fazendo aí no tutameia sabe é da maior importância é preciso criar ferramentas como tutameia que ajudem na educação política do povo porque o processo da deseducação é avassalador na medida em que nós vivemos no sistema capitalista e a direita tem muito recurso tem muito dinheiro inclusive ela tem um domínio impressionante muito forte muito poderoso das mídias digitais o que é esquerdo o que os setores progressistas não tem não só não tem mas sequer sabem lidar eu diria inteligentemente ainda com as mídias digitais então é é fundamental hoje nós voltarmos ao trabalho de base seja pelo presencial né fundar centros de educação popular tirar o Paulo Freire das prateleiras enfim seja pelo virtual através dos meios digitais é fundamental se nós não fizermos isso nós corremos o sério risco de perder as eleições em 2026 eu creio que hoje se nós queremos estabilizar a democracia queremos consolidar o processo democrático brasileiro é preciso povo mobilizado povo organizado e povo conscientizado sem isso nós corremos o sério risco de levar de novo um tranco só que o próximo tranco ele vai ser muito mais duro do que aquilo que sofremos nos últimos quatro anos Roberto a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tameia nessa série de entrevistas que estamos realizando sobre o golpe militar de 64 que completa 60 anos temos que lembrar ao nosso público que essa entrevista como as demais fica disponível em todos os canais Tameia é só buscar por Tameia TV você nos encontra nas várias plataformas de podcast no Twitter no Facebook no Youtube no Youtube não deixe de se inscrever no nosso canal clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos visite também o nosso site o Tameia o endereço é tutameia.jor.br e agora antes das despedidas do tchauzinho mas a gente devolve a palavra para o nosso convidado de hoje dessa vez sem perguntas para que então mande a sua mensagem faça a sua fala aqui para o povo que está com a gente que segue com a gente pela internet afora Roberto muito obrigado a palavra é sua bem eu quero agradecer o Tameia Eleonora você Rodolfo por essa oportunidade de expressar aqui as minhas ideias a minha memória histórica quero dizer sobretudo aos mais jovens que eu tenho uma vasta obra sobre o período da ditadura militar principalmente os livros Cartas da Prisão da Companhia das Letras Batismo de Sangue da Editora Roco Diário de Fernando nos Cárceres da Ditadura Militar Brasileira também da Editora Roco e livros sobre o período da minha atuação em países socialistas como Fidel a Religião da Companhia das Letras e Paraíso Perdido Viagens pelo Mundo Socialista da Editora Roco além de outros livros que vocês podem conhecê-los aí através do meu site freibeto betocom2ts.org e quero dizer o seguinte ou nós todos nós trabalhamos para semear um futuro melhor para as futuras gerações brasileiras ou esse país corre o sério risco de voltar a viver sobre uma ditadura de voltar a viver sobre o tacão de setores militares extremamente descomprometidos com a democracia se queremos salvar a nossa liberdade de locomoção de expressão de pensamento de reunião de mobilização nós temos que desde agora voltar ao trabalho popular é isso que eu gostaria de insistir e lembrar a vocês vamos guardar o pessimismo para dias melhores muito obrigado muito obrigado tchau tchau e aí